Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas? Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Aqui no curso de Programação C, na aula 193, a dúvida em si não é sobre Programação C, é sobre Portugal. Então vamos ver aqui qual que é a dúvida. Na aula de hoje nós vamos resolver este exercício 2 aqui. Um bitmap é uma representação de uma imagem na memória do computador através de uma matriz de bits, na qual cada bit corresponde a um pixel. Veja a matriz de bits abaixo e a imagem que ela representa. Em Portugal, podemos representar essa matriz de bits da seguinte forma. Então perceba que nós temos aqui simplesmente uma matriz de inteiros. Inteiro, o nome da matriz, oito linhas e oito colunas. E aí nós temos aqui a linha 1, a linha 2, a linha 3 até a oitava linha. Por fim, o que o exercício pede? Com base nessas informações, crie um algoritmo em Portugal que apresente a matriz na tela, ou seja, que imprima a matriz na tela e forneça as opções para girar a matriz em 90 e em 180 graus e apresentá-la novamente. Este é o exercício que nós vamos resolver agora. Antes de escrever qualquer linha de código, vamos entender direito que história é essa de bitmap, de imagem, de matriz, de bits, para a gente então saber realmente o que nós estamos fazendo. Eu tenho aqui uma matriz de exemplo. Perceba que essa matriz tem simplesmente uma sequência de zeros e uns. Várias posições possuem zero e várias posições possuem um. E aí essa matriz então pode ser a representação de uma imagem. Por exemplo, se eu destacar os números uns, perceba que nós temos aqui meio que um padrão ou a formação de um desenho. O importante a entender aqui é que toda imagem no formato bitmap, se você for lá no Paint do Windows e abrir qualquer foto, qualquer imagem, e você for em salvar como, você vai ver que tem algumas opções para bitmap. E se você salvar uma imagem no formato bitmap, você vai perceber que ocorre uma grande variação nas tonalidades de cor. E por que isso ocorre? A tela de todos os dispositivos eletrônicos, seja um smartphone, seja um notebook, seja uma TV, a tela é dividida em minúsculos pontos. Esses pontos são chamados de pixels. Então a minha tela, a tela aqui do meu notebook, pode ser entendida como uma matriz de milhões de linhas por milhões de colunas. E cada pontinho desse precisa ser pintado na tela para formar uma imagem. O que essa matriz aqui de bit representa é exatamente essa informação. Qual pixel eu vou pintar ou não. E aí a grande maioria das imagens no formato bitmap são em preto e branco ou em tonalidades de cinza. Por quê? Porque aonde tem zero, significa que esse pixel não vai ser pintado. E aonde tem o 1, significa que esse pixel vai ser pintado de preto. Então nós teremos aí um desenho, uma figura em tonalidades preto e branco. Se isso aqui fosse a tela de um computador, ao pintar aonde tem 1 com preto e aonde tem 0 com branco, nós teríamos algo muito parecido com isso aqui. E perceba, todas as posições que tinha 0 nós temos aqui a cor branca e todas as posições que tinha 1 nós temos aqui a cor preta. E aí perceba que agora a gente consegue distinguir de forma bem clara qual é o desenho que aquela nossa matriz ali está formando. Se você pegar uma imagem bitmap e der um zoom, mesmo que seja pouco zoom, você vai perceber que ela fica toda pixelada. E por que isso ocorre? Por causa disso aqui, olha, perceba que em uma imagem bitmap, o pixel completo é pintado ou de branco ou de preto. Então perceba que nós não conseguimos fazer curva. Todas as partes onde seria uma curva vão ficar pixeladas por causa dessa mistura de preto com branco. Perceba que isso fica nítido aqui. Nós não temos um contorno, por exemplo, pegando a metade desse pixel com preto e a outra metade com branco. A matriz que foi deixada lá na dúvida representa exatamente esse desenho aqui, olha. Se você prestar bastante atenção naquela matriz, ela basicamente é cheia de zeros. E aí na segunda linha nós temos um 1 aqui e um 1 aqui. E depois nós temos um nessas posições aqui. Então ela forma mais ou menos uma carinha, como se nós tivéssemos aqui os olhos e aqui uma boca. E aí nós precisamos então rotacionar essa matriz em 90 e 180 graus. O que significa isso? Perceba, rotacionar essa matriz é literalmente virar ela uma vez para a direita. Quando eu rotaciono essa matriz em 90 graus, nós temos algo desse tipo aqui, olha. Os olhos que estavam aqui tombaram e a boca que estava aqui na parte de baixo, agora ela está à esquerda. Então foi feito sobre a matriz uma rotação de 90 graus. Nós também podemos fazer uma rotação de 180. O que é uma rotação de 180 graus? Basicamente é uma rotação de 90 graus feita duas vezes. Perceba, nós fizemos aqui uma rotação de 90 graus. Se eu fizer mais uma, nós teremos mais ou menos esse resultado. Perceba, os olhos estavam aqui em cima. Rotacionamos 90 graus. Eles vieram aqui para a lateral. Rotacionamos mais 90 graus. Agora perceba que eles estão aqui abaixo. Então a nossa figura agora está de cabeça para baixo. Também existe o conceito de rotação negativa. Perceba, essa daqui era a nossa matriz original. E aí o que seria uma rotação negativa? Imagine menos 90 graus. Se em uma rotação de 90 graus eu giro a minha matriz da esquerda para a direita, em uma rotação de menos 90 graus eu vou girar a minha matriz da direita para a esquerda. E aí nós teremos um resultado semelhante a esse. E aí o processo complicado que existe aqui é o processo de rotação. Existem diversos algoritmos para fazer esse processo de rotação, ok? Uns mais eficientes e outros nem tanto. Aqui nessa aula eu não estou me preocupando com eficiência. Eu estou me preocupando em transmitir a ideia e transmitir uma solução que seja mais simples para compreender bem como resolver o problema, ok? Uma vez que você realmente entendeu como resolver o problema, então você consegue de forma independente buscar uma solução mais eficiente. Vamos entender então como funciona o processo de rotação de uma matriz. Eu tenho aqui agora uma matriz, não mais uma matriz binária com zeros e uns, mas uma matriz com números inteiros. Isso ajuda a entender o processo de rotação. Numa rotação de 90 graus, basicamente, imagine que essa nossa matriz fosse um cubo. Eu literalmente preciso virar esse cubo da esquerda para a direita. Quando eu faço esse processo, olha só, virar o cubo da esquerda para a direita, o que é linha, ela vai virar coluna. Então olha, essa primeira linha vai vir aqui para o final, vai virar a última coluna. A segunda linha vai se tornar a penúltima coluna. Isso fica evidente nessa outra matriz à direita. Perceba, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Quando eu giro então esse cubo aqui para a direita, esse 12 vai ocupar exatamente essa posição aqui. Então perceba que essa linha vai se tornar a primeira coluna. E aí tem várias abordagens para fazer essa rotação. Cada algoritmo pode utilizar uma forma diferente. Então perceba, percorrendo a nossa matriz original em linha, da forma como nós já sabemos fazer, eu vou ao mesmo tempo percorrer uma outra matriz em coluna, salvando os elementos. Então eu pego o primeiro elemento da linha e preencho na primeira posição da última coluna, o segundo elemento na segunda posição, o terceiro elemento na terceira posição, e assim sucessivamente. Então é exatamente essa ideia que nós vamos escrever agora em Portugal. Eu tenho aqui o esqueleto de um programinha, mas perceba que eu apenas declarei uma variável do tipo inteiro, uma matriz com oito linhas e oito colunas, e eu preenchi essa matriz aqui exatamente com uma matriz que foi deixada lá no comentário. Perceba que nós temos um 1 aqui, outro 1 aqui, e aí nós temos aqui o sorrisinho, a boca, formada com uma sequência de 1s. A primeira coisa que eu vou fazer então, que pede lá no exercício, é imprimir essa matriz na tela. Eu vou fazer um procedimento aqui então, função, imprimir, e aí eu preciso então receber essa matriz, inteiro, m. E aí como eu vou precisar do tamanho dessa matriz aqui para imprimir ela na tela, e também vou precisar dentro da função ou do procedimento de rotação, eu vou criar aqui uma constante, const, inteiro, chamada tan, e vou inicializar ela com oito, que é a dimensão das nossas matrizes. E aí eu abro um parênteses aqui para falar uma coisa extremamente importante, ok? A rotação, ela não precisa obrigatoriamente ocorrer em uma matriz quadrada. Fazer a rotação em uma matriz quadrada é um pouco mais fácil, mas ela pode ocorrer em uma matriz de qualquer dimensão, qualquer diferença. Imagine que eu tivesse aqui uma matriz 10 por 5, 10 linhas e 5 colunas. Quando eu rotaciono essa matriz, por exemplo, em 90 graus, as 10 linhas vão se transformar em 10 colunas, e as 5 colunas vão virar as 5 linhas. Então perceba que aí pode ser um pouquinho mais complicado. Mas vamos então trabalhar com a nossa matriz inteira aqui. Criei uma constante, o que significa constante? Significa que durante a execução do meu programa, essa variável não pode sofrer alteração. Se eu tentar, nós teremos um erro, porque constante mantém o valor. É por isso que o nome é constante, ela não varia. Agora eu vou então criar aqui mais algumas variáveis inteiras. Inteiro, L e C, para a gente percorrer a nossa matriz. Vamos então fazer aqui a nossa repetição. L começa em 0, L vai até menor que tan, com o incremento de 1 em 1. Vamos agora colocar aqui a repetição para as colunas. C começa em 0, C vai até menor que tan, com o incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora o que eu preciso fazer é imprimir a nossa matriz. Escreva M na posição LC. E aí eu vou colocar aqui um espaço para esses elementos não ficarem tão muito grudadinhos um com o outro. Lembrando que assim que eu terminar a impressão de uma linha, eu preciso saltar uma linha. Então escreva, eu vou aqui colocar um contra barra N, uma quebra de linha para saltar uma linha. Vamos testar se está funcionando certinho? Eu vou vir então aqui na sequência e vou chamar o procedimento imprimir, passando a minha matriz. Pronto. Eu vou executar o meu programa e aí perceba que nós temos aqui a matriz. É exatamente essa matriz. Temos aqui os números 1 que representam os olhos e temos aqui a boca, o sorriso do indivíduo. Agora nós precisamos então rotacionar essa matriz. Lembra o que é rotacionar a matriz? Eu vou pegar essa matriz e vou dar um tombo nela para fazer aí a rotação de 90 graus. Eu vou então criar aqui um procedimento. Função rotacionar 90. Então esse procedimento ele vai rotacionar a matriz em 90 graus. Inteiro M eu preciso receber aqui a matriz. O tamanho nós já temos aqui na constante global, então não preciso me preocupar com ele. Vou criar aqui as nossas variáveis para acessar linha e coluna. Inteiro LC. Só que lembra que quando eu mostrei lá como rotaciono uma matriz nós tínhamos a matriz M1 e M2? Eu não consigo rotacionar uma matriz trabalhando nela própria. Ou na verdade não que eu não consiga. Eu consigo, existem métodos mais eficientes que vão trabalhando em camada. Então eu pego a camada mais externa e vou rotacionando, depois a camada mais interna, até finalizar esse processo. E aí a gente consegue rotacionar uma matriz de forma mais eficiente sem fazer uma cópia. Mas nesse caso, lembrando, eu ainda não estou preocupado com eficiência. Eu quero que você entenda como funciona o processo. Eu vou criar aqui uma matriz M2 com a mesma dimensão, tan linhas e tan colunas. Vou colocar aqui as nossas repetições novamente. Linha começando em zero, vai até menor que tan, com o incremento de 1 em 1. Vou colocar aqui agora a segunda repetição para as colunas. C igual a zero. C menor que tan. C mais mais. E aqui dentro agora nós vamos fazer o processo de rotação. Aqui dentro agora nós teremos algo mais ou menos assim. Olha, matriz 2 em uma determinada posição vai receber M na posição LC. Então eu vou percorrer a minha matriz original da forma normal como nós já estamos habituados. Linha de zero a menor que tan, coluna de zero a menor que tan. Então eu vou pegar a linha zero. Eu vou primeiro fazer a cópia da linha zero. E aí lembra que a linha zero vira a última coluna? Como que a gente chega então nesse índice da última coluna? Muito simples, olha só. É o tamanho da nossa matriz, menos 1. Lembra, precisa do menos 1 aqui por quê? O tamanho da nossa matriz é 8. Existe coluna 8? Não. As colunas vão de 0 a 7. Porém essas colunas precisam vir diminuindo. A última, depois a anterior, a anterior. Então eu posso subtrair o L. Por que o L e não o C? Porque eu quero fixar a coluna. O meu C vai variar para a linha. Então quando eu faço aqui menos L, olha o que vai acontecer. O meu L começa com 0, certo? 8 menos 1 dá 7. 7 menos 0 dá 7. Então perceba que eu fixei a coluna 7. Isso aqui vai funcionar para toda a primeira linha. Quando rodar e o meu L for para 1, 8 menos 1 dá 7. 7 menos 1 dá 6. Então perceba que agora eu vou copiar a segunda linha para a coluna 6. Quando rodar e o meu L for para 2, 8 menos 1 dá 7. 7 menos 2 dá 5. Então perceba que agora eu estou fixando a coluna 5. Quando o nosso L chegar em 7, olha só. 8 menos 1 dá 7. 7 menos 7 dá 0. Então nós estamos na coluna 0. Ou seja, nós vamos copiar a última linha da matriz para a primeira coluna da nossa nova matriz. Agora aqui, olha só. Eu fixei a coluna, certo? Então eu quero o primeiro elemento dessa coluna. Depois o segundo. Depois o terceiro. Eu preciso variar essa linha, certo? Quem é que está variando aqui? Não é o C? Então, C0. Eu vou pegar linha 0, coluna 7. Depois linha 1, coluna 6. Linha 2, coluna 5. E assim sucessivamente até o final. Esse exercício, provavelmente o professor passou por esse motivo. Ele é muito interessante para você entender e para você praticar a manipulação de matriz. Trabalhando aí com os índices da matriz, ok? É essa linha aqui que faz a rotação em 90 graus. Perceba, eu estou pegando uma linha da matriz e estou transformando ela em uma coluna. Porém, tem um detalhe extremamente importante. Olha só. A minha matriz 2, ela só existe aqui dentro, certo? E aí o que eu espero? O que eu desejo? Que após fazer a rotação de 90 graus, essa minha matriz esteja rotacionada. Como que eu faço isso então? Porque quem está rotacionado aqui é M2 em relação a M. A minha matriz original continua essa mesma matriz aqui. Então, eu vou copiar M2 para M. E aí, praticando o que nós vimos aqui no curso de algoritmos e lógica de programação, eu não vou fazer isso aqui dentro. Por quê? Lembra, o principal objetivo de funções e procedimentos é cada bloquinho faz uma ação específica. Esse bloquinho aqui, ele está resolvendo a ação de rotacionar. Eu vou fazer um outro aqui em cima para copiar. Função, copiar. E aí, olha só, eu vou receber aqui duas matrizes, inteiro M1 e inteiro M2. E aí, eu vou copiar o conteúdo de M2 para M1. A dimensão da nossa matriz a gente já tem aqui. Vou criar aqui inteiro LC. Vamos então para a nossa repetição. Agora, L começa em zero. L vai até menor que TAM. L mais mais. Vamos para a segunda repetição para as colunas. C começa em zero. C vai até menor que TAM. com o incremento de 1 em 1. E agora, o que eu vou fazer aqui é uma cópia simples. Olha só. M1 na posição LC vai receber M2 na posição LC. Então, eu estou pegando todo o conteúdo ou o conteúdo de cada posição da matriz 2 e copiando para a matriz 1. Feito isso, eu vou chegar agora aqui dentro de rotacionar 90. Eu não terminei de rotacionar aqui. Eu vou então chamar, copiar. Copiar. Então, eu quero copiar para M o conteúdo que está em M2. Olha, foi o que nós fizemos aqui. Copia o conteúdo da segunda matriz para a primeira. Quando eu faço isso, quem é essa matriz aqui? É a matriz que eu criei aqui no MEN que eu estou passando para o meu procedimento, que eu ainda vou chamar aqui. Eu vou estar alterando, na verdade, a minha matriz aqui da função MEN. Aqui na sequência agora, eu vou chamar, eu vou copiar o nome para evitar erro de digitação. Rotacionar 90. Vou colocar aqui. Preciso passar a matriz que eu quero rotacionar. E aí, na sequência, eu quero imprimir. Ctrl C, eu quero imprimir a matriz novamente. Mas, para separar essas matrizes, se não nós teremos as duas matrizes grudadas aqui, eu vou colocar aqui um escreva. E aí, eu vou fazer o seguinte. Olha, eu vou saltar uma linha e vou escrever aqui agora matriz rotacionada. Dois pontos e vou saltar outra linha. Eu vou, então, executar aqui o meu programa. Temos aqui a nossa primeira matriz, que foi impresso aqui na linha 45. É a nossa matriz original. Quando eu fiz uma rotação de 90 graus, olha só, temos aqui os dois olhos e temos aqui a boquinha. Perceba que agora nós tombamos a nossa matriz uma vez. Ah, Wagner, legal. Entendi como que eu faço a rotação de 90. Mas, como é que eu faço agora a rotação de 180? Para colocar esse indivíduo que está sorrindo de cabeça para baixo? Muito simples. Nós já fizemos a rotação de 90 graus, certo? Uma rotação de 180 são duas rotações de 90 graus. Olha só, CTRL-C, CTRL-V. Eu vou rotacionar a matriz 90 graus uma vez. Quando eu faço isso, a minha matriz está sendo alterada, certo? E aí, na sequência, eu vou rotacionar ela novamente. Quando eu executar o meu programa agora, olha o que vai acontecer. Eu vou executar. Temos aqui a nossa matriz original. E agora, olha só, a nossa boca está aqui, formando meio que um chapéuzinho. E os olhos estão aqui. Então, perceba que agora nós tombamos a nossa matriz duas vezes. Colocamos os olhos aqui para a lateral direita, 90 graus. E mais 90, colocamos os olhos agora na parte inferior da nossa matriz. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida nesse processo de rotação, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E enquanto você faz isso, a melhor forma de retribuir é deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.